Quando eu questiono a ineficácia do atual modelo de gestão pública das cidades brasileiras, incluindo Londrina, na qual é o caso concreto, às vezes muita gente fica perguntando. Veja bem, um dos paradigmas da gestão pelas cidades é a gestão pelas águas, para evitar enchente, contaminação, assoleamento, ou seja, o território se gerencia pelas microbacias. Mas o fato é que o modelo centralizado do poder público, de gerenciar, controlar, fiscalizar, ele não consegue ver, às vezes, coisas absurdas. Veja bem, aqui nós somos no alto da microbacia do córrego Colina Verde, aquele córrego que deságua no aterro, que assoriou o canal do rio, que na hora da chuva larga todo o aterro. Agora, olha o tamanho da erosão e há quantos anos essa erosão vem sendo construída e a prefeitura sequer, sequer, foi capaz de notificar o dono do terreno e ela mesmo para fazer técnicas de contenção, porque tem, é fácil resolver isso. Bom, vamos lá, veja bem o tamanho do volume de terra que já foi para dentro de Gapó. Olha só, é importante que as pessoas entendam, que os vereadores entendam, que quando a gente está dizendo que existe um caos gerencial, é só ir a campo que a gente vai ver. Então, vamos lá, resíduo, olha, disposição inadequada. O problema de tudo isso é há quanto tempo? Nesse caso aqui tem mais de 20 anos. Quer dizer, como pode uma situação dessa durante 20 anos, detonando a cidade, provocando possibilidade de acidentes? E essa terra toda, essa lama toda, para onde vai? Ela vai para dentro desse bueiro gigante. Você imagina a quantidade de lixo e de água que não caem desse bueiro. E sabe qual é o destino de tudo isso? Qual é o destino desse bueiro? O lago Gapó, o aterro do lago Gapó, a enchente do lago Gapó, do aterro do lago. Aí você vem aqui para caminhar, olha a calçada. Olha só o estado que deveria ter, o dono do terreno deveria ter uma calçada mínima, no mínimo gramado. Aí as pessoas são abrigadas aí na rua com chances de serem atropeladas e tirando o direito que elas têm de andar na calçada. Do outro lado tem um outro bueiro gigante, ou seja, o que não caiu ali vai cair aqui. Cadê o filtro no bueiro que o Conselho de Meio Ambiente exige desde 2009? Então, senhoras e senhores vereadores, cidadão, empresário, secretário, prefeito, é fato. O modelo atual está falido, é degradador, é poluidor. Existe um outro modelo. Nós estamos propondo e deixando muito claramente, jamais, 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 jamais esse tipo de situação aconteceria no modelo cidade mais e durante tanto tempo. Então é muito sério. Quando os senhores e as senhoras não nos dão ouvido, vocês estão provocando malefícios graves à sociedade. Porque o modelo atual não apresenta soluções. Está aí, está claro? São milhares, milhares de situações como essa. E tantos outros temas da dengue e etc, 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 etc. É lamentável, gente, que a gente tenha que trabalhar durante tantos anos e criticar e tentar apresentar a solução e sequer ser ouvido. Mas a gente vai ser ouvido. Nós vamos transformar Londrina num modelo brasileiro e internacional de cidades sustentáveis. E resolver tudo isso. Eu, como gestor público, como político, teria vergonha, vergonha de andar numa cidade que maltrata tanto cidadão, que desrespeita tanto a mobilidade e a acessibilidade. E ainda por cima, ter as soluções, todas elas, e ignorá-las, seja por preguiça, seja por conveniência, seja por qualquer motivo. É muito triste. É lamentável. A gente precisa mudar isso. Olha só. Olha só se alguém te vê aqui, caminhando. Olha o transtorno, a poeira. Será se as pessoas não conseguem ver a gravidade do atual modelo da gestão da cidade? Os impactos que isso ocorre. Olha onde nós estamos. Nós somos num era nobre da cidade. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá.